Música 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 Ai 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 Vamos lá pro currently Música Música vai deixar vai deixar essa é a história de um anão que deixava essa é a história de um anão que deixava ae Gabi pra mim é uma satisfação eu chego desse jeito que mandando na improvisação eu vou te falar mas não leva na sacanagem dei o do Choke pra assustar mas assusta sem a maquiagem ah cala sua boca meu mano que eu sigo rimando eu sou a Gabi eu sou o Chunk eu sou para uma caralho eu pego todas as barbees mano cala sua boca eu sigo rimando agora eu pensei eu pego todas as barbees você então eu pergunto você é quem? eu não achou ninguém mas você também não é vou andando desse jeito rimando aqui na fé mas cê tá ligado que eu rimo e eu sou sagaz mas aqueles que fala muito na verdade não faz cê é o cara que mais fala cê sabe parceiro que eu sigo na improvisada pra mostrar pra você parceiro que eu mando eu venho aqui nessa parada eu falo demais cala sua boca parceiro que agora aqui no Betrela falei eu da MC o único MC que ganha só com panela eu não ganho com panela tá ligado eu sou sensei é desse jeito né mano que eu rimo e agradeço a onde eu cheguei só que se liga né mano deixa eu te falar cê vai perder esse segundo rodinho e depois vai reclamar cê sabe que agora que a rima é fai você não é bom sai pede o tempo é meu parceiro eu consigo rimando agora cê tomou uma surra você é da MC tem um flema e falta postura falta postura né mano cê tá ligado na rima é resenha mas cê quer parar de postura na terra e sua porque eu mais tem tá ligado né meu mano mas agora deixa eu te falar você fala que eu não sou bom mas quem é você pra rima e julgar sua rima é resenha mano cê sabe que agora é o seu palo fininho sua rima é resenha dá pra ver que só vive só de rolezinho rapa não é role parceiro eu sigo rimando essa porra que é séria cala sua boca parceiro que eu vou bater em você não vai ter mistério e girar em doses bem avantava pra cima campago ainda bem esquisito que a irmã man pra Abra cima da bater no querer ae ae ai á r l Tipo Chuck Assombração, cê sabe ele é ser versado Só que cê sabe que hoje cê não causa um assassinato Até porque cê sabe na fé, tenha esperança E a única coisa que cê assusta na batalha é as crianças Olha lá, tem maluco agora aqui até pelo Só eu cheguei o Fred, que agora eu pego o seu sonho Só pra você entender, eu te mato na realidade Quando eu vou rimando mano, cê sabe que é tigidade Aí criançada, pode até ficar suave Até porque não bate a nave que eu sigo nesse instrumental Não se assusta que é Chuck, isso daqui só bate a nave Isso daqui não é sobração, é só um problema mental Não é problema, não é paz, agora eu sigo aqui nos gringos Só pra provar pra você que você não é MC Não é a sua pessoa, eu tô moleque Eu tô pra fazer o rap, não pra te causar o medo Mas que que cê tá falando? Cristalic é de raiz, esse corte na sua testa Pode crer, fui eu que fiz Com a sua tete falar, periculoso Se moscar, vira outro lado, o que nós vai fazer de novo? Ah, vou fazer de novo, só que você não é forte Eu vou rimando, cê sabe, né zona sul, né zona norte E o corte você fez, eu demorou no improvisado Essa mentira é só mais do que eu te entro de focada Mas, fica calma, rimo no conceito Não precisa falar nada, eu rimo direito Eu tenho o meu respeito, sabe por que eu faço direito? Porque que o boneco tá falando se ninguém apertou teu peito? Demorou, demorou, demorou Ninguém apertou meu peito aqui na improvisação E você sabe agora o que eu rimo aqui na sessão Aí cê demorou, meu parceiro, cê pusou Ninguém aperta o meu peito, mas os perto cê tá tão Aí, que que cê tá falando? Eu sigo na expressão Aqui eu sou bom Cezão e cê não aperta a minha mão Mãe, com a babia fala o que espalha é um comum Pagar batalha, babia é fácil, só sabe, aperta um Demorou, cê pede pão aqui no fim Não sou eu dessa zona Na verdade, eu sou a cabeça que cê sabe Meu parceiro, demorou aqui de mim Eu sou bom, eu sou hermosa Tem que ir na prima lá na pia Ai, 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 salva de palma pros dois aí, família Salva de palma pros dois Da hora, batalha brava, mano, parabéns Mas vamos pra votação Que na batalha do Galha é só um que ganha E o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o ladrão foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que a Missy Choke foi mais criativa no terceiro round e faz barulho? Ladrão e XXX Próxima fase, Marão Salva de palma pra Gabi e pro Poco Louca, hein, família Sem palavras Tamo junto, hein, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.